Música Obrigado, Pedro. Gente, eu sei que vocês estão com fome, já passou de meio dia, boa tarde. Mas vamos preparar um painelzinho aqui para vocês sobre atendimento, que é um assunto muito importante no e-commerce. Aqui no Brasil a gente tem essa ideia como consumidor de que atendimento é uma coisa que não funciona, é uma coisa que está na cabeça do consumidor e não é diferente no e-commerce. O e-commerce também sofre desse desafio de mostrar para o consumidor que não é bem assim. A gente tem potencial, tem capacidade, tem tecnologia e tem vontade de fazer um atendimento que seja realmente de qualidade. E somos nós aqui, esse fórum de pessoas aqui, que são as pessoas capazes de mostrar isso para o mercado. Tem uma... a gente vai falar de... vai dar um foco um pouco maior em pós-venda, né? Tem uma frase que eu gosto muito de falar, quando a gente está falando de e-commerce, de varejo de uma maneira geral. Que o problema não é errar. O problema é o que a gente faz quando a gente erra. Eu acho que o errar é humano, né? Todo mundo erra. São pessoas fazendo uma operação de e-commerce. Eventualmente você manda um pedido errado. Eventualmente um integrador troca um notebook por um tijolo. Mas eu acho que o consumidor, ele aceita esse problema até um certo ponto, desde que o responsável por esse problema seja complacente com o problema e busque resolvê-lo da melhor forma possível. E aí, para a gente contar um pouco, discutir um pouco esse assunto, eu queria chamar duas pessoas. O Alex do Nascimento, gerente corporativo de e-commerce dos Correios. E o Maurício Vargas, criador do Reclame Aqui. Obrigado, Maurício. Bem, eu queria começar. O Maurício preparou uma pequena apresentação. Ele vai falar cinco minutos sobre alguns números do Reclame Aqui. São números muito interessantes. São números interessantes no aspecto da nossa conversa aqui. Talvez não tão interessantes, do ponto de vista de mercado. Mas o Maurício trouxe alguns números muito importantes, que são importantes para a gente analisar e entender o que está acontecendo. Por favor, Maurício. Bom dia, gente. Bom, eu acho que todos me conhecem e conhecem o projeto Reclame Aqui. E antes disso, eu queria falar que, dentro de uns 60 dias, o Reclame Aqui também vai estar no Facebook. O nosso consumidor vai poder interagir com uma empresa pelo Facebook, pelo iPhone, pelo Android. Mas vamos lá. Bom, só alguns números. O ano passado, em 12 meses, o Reclame Aqui teve 31.784 mil visitas, sendo em torno de 22 mil únicos. Pegando os cinco meses para frente, já passamos para 41 milhões de visitas. Mais, e agora, ontem, nós tiramos, foi para 45 milhões. Aconteceu um caso interessante. Ali, ó. Opa, voltando ali. Está vendo aquele pico ali? Maior ali? Nós chegamos a 278 mil visitas num dia. Sabe por quê? O Google deu uma remodelada, eu acho que para melhor, onde ele condensou todas as informações das lojas e das empresas num campo só. Quem trabalha com SEO sabe disso. E isso fez com que o Reclame Aqui retornasse para a primeira página em centenas de empresas. Mas vamos lá. Só algumas informações. A Folha de São Paulo, há um mês e meio atrás, dois meses, fez um levantamento sobre o Reclame Aqui. Em 2005, nós tínhamos 10 mil visitas. Em 2007, isso tudo é janeiro, tá? Em 2007, 57 mil visitas por mês. Em 2011, em janeiro, nós chegamos a 4 milhões. O Procon teve 631 mil reclamações em 2010. Nós tivemos 978 mil. O Procon resolve em até 4 meses, segundo a Folha. Nós, em 3 dias. O índice de solução do Procon, 58%. E o do Reclame Aqui é 72%. Só alguns números. Reclame Aqui, hoje, está chegando a 5 milhões de consumidores cadastrados. Já passamos de 5 milhões de visitas esse mês. São 23 milhões de páginas vistas, 30 mil empresas cadastradas. 7 mil reclamações dia, que é pouco. E 400 mil buscas dia. E 85 mil comparações dia. Por exemplo, loja X, loja Y, loja Z. Este consumidor faz essa pesquisa aí. São 13 mil comentários e 4 mil novos registros todos os dias. Bom, o ano passado, em reclamações de lojas virtuais, o maior problema com 74% das reclamações foi atraso na entrega. Aí vem, mau atendimento do busaque, propaganda enganosa, mas que não faz cócega em cima do atraso na entrega. O crescimento das vendas em relação... Esse é um dado do Webit, tá? As vendas da internet subiram aí 40% em relação a 2009 para 2010. As reclamações subiram 300%. Alguns números. O reclamo aqui tem 3.987 lojas virtuais cadastradas. 54 mil reclamações só em dezembro de 2010. De janeiro, de primeiro de janeiro até ontem, nós tínhamos registrado 402.197 reclamações só de lojas virtuais. 43% dessas reclamações estão nas 14 maiores. Vocês sabem quais são. O barato que é o seguinte. 83% dessas empresas respondem. 57.3% solucionam. Lógico, tem empresas que solucionam em 70%, 80%. Agora, aqui que está o número trágico. 23.4% voltariam a fazer negócio com a empresa. Então, é aquele negócio, né? Quanto custa? Quanto custa conservar um cliente e quanto custa captar um cliente? Bom, então é isso. Nós vivemos num mundo onde confiança é tudo e reputação é a bola da vez. Reclame aqui, não está aí para pisar em cima das empresas, das lojas virtuais, nada disso. Nós somos parceiros de várias empresas, daquelas que atendem o nosso consumidor. Nós representamos em torno de 5 milhões de consumidores. Tenho certeza que aqui dentro tem pessoas que são cadastradas no Reclame Aqui e utilizam o nosso serviço. E o e-commerce, em breve, o e-commerce brasileiro vai ter algumas novidades do Reclame Aqui, que é o projeto Confia Aqui. Depois eu falo sobre isso. Obrigado. Obrigado, Maurício. Realmente são números, em alguns casos, bem alarmantes, esse número de 23% de pessoas que tiveram algum problema com a loja, apenas 23% voltaria a fazer negócio com a empresa. Eu queria te perguntar uma coisa. essa sua visão de que o Reclame Aqui não está pisando no tema que você usou nas empresas, como é que você vê o Reclame Aqui como uma oportunidade para que as empresas consigam mostrar o quão bom o atendimento delas é? Nós somos o espelho do atendimento das lojas virtuais e de todas as lojas hoje cadastradas. Eu acho que o diretor de marketing ou o dono da empresa, se lê as suas reclamações, ele pode muito bem melhorar sem nenhuma consultoria. Eu acho que nós somos uma consultoria de graça. O consumidor nosso, ele fala, se ele está falando ali no Reclame Aqui, é porque ele gosta da sua empresa. Eu estou falando de boas empresas, tá, gente? Eu não estou falando de empresa picareta. Aquela empresa séria que recebe reclamação, eu acho, eu como empresário, eu deveria gostar e tentar resgatar esse consumidor. Então, é uma consultoria totalmente de graça, onde você pode ver onde a sua empresa está falhando, se é na logística, se é na venda, se é na entrega, se é no atendimento. Isso é muito fácil. Aí as empresas gastam milhões em consultorias e o consumidor, que é aquele consultor que compra o produto dele, as empresas geralmente não ouvem. É uma percepção bem importante de que a gente, muitas vezes, ignora realmente o consumidor. Eu aqui hoje não vou fazer um papel só de moderação, também vou trazer um pouco da minha experiência, né? E a gente tem implementado algumas ferramentas de feedback, não só de feedback da compra do produto, mas também feedback do atendimento. E a gente consegue perceber qual é o grande valor que o bom atendimento tem no processo de compra e depois no processo de pós-venda e de uma nova compra. Hoje a gente, lá no Camiseteria, por exemplo, a gente está atingindo taxas de recompra de cerca de 70%. Ou seja, 70% das pessoas que compram no determinado mês são pessoas que já compraram. E fica claro que é muito mais barato, muito mais inteligente e econômico você reter a tentar conquistar novos. Aquela taxa de 23% ali de pessoas que não comprariam é baixíssima. Eu acho que chega ao inaceitável. E eu sou bem chido com essa coisa de atendimento. Quando eu vejo lá uma empresa muito bem resolvendo 80% dos casos, eu tenho para mim que eu acho que é pouco. Eu acho que tinha que ser muito próximo de 100%. Acho que esse é o objetivo do mercado que a gente como empresário deve buscar de ter 100% dos pedidos, dos problemas resolvidos. É essa postura que a gente tem como empresa. E acho que é a postura que vocês, como lojas de e-commerce ou não, ou qualquer tipo de negócio, tem que buscar. mas um outro número também muito interessante, eu vou fazer uma ponte com o Alex, essa questão que eu acho que também os números não mentem, 74% dos problemas são relacionados ao atraso na entrega. Eu acho que a gente tem dois pontos aí. primeiro, ainda na fase da loja, de quando que a loja consegue colocar aquele pedido na rua. Eu acho que muitas empresas acabam negligenciando esse aspecto, ou seja, estipulam um prazo de entrega de cinco dias, a transportadora ou o correio até consegue entregar em três, mas o cara bota na rua três dias depois do pedido ou dois dias depois do pedido. Então, eu acho que a preocupação com a questão da entrega, ela tem que começar dentro de casa, em colocar o pedido na rua o mais rápido possível. A gente sabe que, por exemplo, nas grandes, isso é difícil, não é um problema logístico fácil de resolver, principalmente quando você tem escala, quando o volume começa a aumentar, mas é uma fase do processo que muitas vezes não é dada tanta importância e aí acabam jogando a culpa na transportadora. E aí, Alex, eu queria escutar um pouco de você. Como é que os Correios estão vendo esse problema? Acredito que boa parte, o Correios é o maior entregador de comércio no Brasil, certamente está nesse bolo desse 74%. Como é que vocês estão atuando em relação a isso? Como é que vocês estão se preparando para resolver tanto o problema atual como se preparar para a escalabilidade que o crescimento do Brasil está apontando? Em primeiro lugar, bom dia a todos ou boa tarde. Obrigado por você ficar aqui até essa hora da fome ouvindo a gente e a ideia, quando a gente vê essa questão toda do e-commerce e dos atrasos, eu diria assim, o comércio eletrônico vem amadurecendo. No início, quando, lá para os anos, no início dos anos 2000, a gente via muito desse problema. Era muito recorrente a empresa segurar o produto e somente na véspera fazer a postagem do produto na agência do Correio. eu diria que hoje esse é o menor dos problemas. As empresas têm tomado, no nosso acompanhamento, várias empresas têm tomado cuidado com isso. Elas têm feito a postagem no momento correto, melhorado seus processos de fulfillment. Ocorre que, em algumas empresas, nós não temos tido problema com quando, mas sim do como. porque quando você trabalha um volume muito grande, é interessante que se use algumas ferramentas dos Correios para melhorar o processamento disso dentro dos Correios. Então, nós temos algumas ferramentas, principalmente para empresas de poste médio e grande na e-commerce, ferramentas que você pode antecipar a postagem, pode já preparar os rótulos da encomenda, pode fazer uma série de melhorias que facilitam a entrega da sua encomenda e portando o cumprimento dos prazos. Bem, há outro problema também do ponto de vista de volume. Nós estamos com o mercado crescendo fortemente. No caso do Correio, que já tem uma experiência de mais de 30 anos com entrega de fracionada, nós começamos a ter agora no e-commerce, nós continuamos entregando em torno de mais de 500 mil encomendas por dia, mas o e-commerce especificamente vem trazendo novas necessidades para entrega. Porque eu não posso entregar apenas o produto, eu tenho que entregar também informação, eu tenho que entregar também a segurança para que você pegue aquela informação e informe para o seu cliente. Então, nesse processo, a gente precisa, o próprio Correio está repensando a sua estrutura de e-commerce. O e-commerce hoje já representa significativamente para a gente uma fatia muito importante dentro do volume total de encomendas e a gente precisa estruturar processos, precisa estruturar tecnologia e precisa alocar a gente para isso. Então, eu diria que o que aconteceu no Natal do ano passado, que foi citado aqui como um grande problema e aí 74% das encomendas no atraso, foi uma conjunção que diz respeito a informação como é que ela foi transferida entre loja transportador e de transportador para loja e também o problema de volume. Uma demanda muito forte, no caso dos Correios foi um volume de 38% de aumento em relação ao ano passado, só no mês de dezembro e sem contar que até de outras Currias nós recebemos muita encomenda durante o mês de dezembro. Demonstra que não foi só um problema do Correio em si, foi um problema do mercado. Várias empresas de Correio usaram os Correios e, olha, vamos fazer entrega. Então, esse é o contexto. O que o Correio vem fazendo? Só para citar um dado para vocês, nós estamos agora no meio do ano com o mesmo volume de encomendas de dezembro do ano passado. Encomendas de e-commerce. Durante os meses de junho e julho nós já temos o mesmo volume de dezembro do ano passado. Então, nossa expectativa é chegar a dezembro com aumento em torno de 40% em relação a dezembro. Nós temos trabalhado em algumas frentes que são para atender agora o final do ano como melhoria do sistema. O novo sistema de rastreamento de objetos de encomendas já está implantado em 90% das unidades de tratamento. O Correio está contratando agora até outubro 9 mil empregados novos empregados e boa parte disso motivado pela necessidade do comércio eletrônico. E houve também uma estabilização de alguns meios de transporte bastante importantes como o transporte aéreo. A nossa malha aérea que teve muito problema nos anos passados essa malha está estabilizada hoje no sentido que a gente possa minimizar os impactos do final desse ano. É óbvio que tem muito mais coisa para fazer. Tem muito mais coisa para fazer. A empresa já pensa mesmo em operação dedicada e específica para e-commerce e o volume hoje já nos dá subsídio para a gente criar essas estruturas. Mas, obviamente, isso não é tão simples. Mexer em logística não é tão barato. Sempre é complicado. Sempre é complicado. Principalmente quando você tem restrições fora do transportador. Todo mundo sabe. Vocês mexem, lidam com o e-commerce e sabem que nós temos restrições do ambiente logístico brasileiro. Logística é o que separa os homens dos meninos. É. Essa questão da informação. Hoje, quando uma pessoa faz uma compra online e tem um problema de atraso, o chamado, a empresa saber que aquele pedido é um problema, na verdade, vem a partir do cliente, do comprador. Porque ele se dá conta que aquela compra que ele fez três dias atrás não chegou e entra em contato com a empresa. Então, isso por si só já é ruim porque você está esperando o cara estar insatisfeito para receber. O ideal seria que a empresa pudesse ter informações de que aquele pedido vai ter um problema e de forma proativa possa evitar que o problema chegue na frustração. ou pelo menos, olha, se o pedido aconteceu isso, vai demorar um, dois dias a mais. Do ponto de vista de experiência do cliente, é muito mais interessante. Mas, para a gente poder fazer isso, a gente precisa de informação. A gente precisa do feedback das empresas de transporte. O que o Correio está trabalhando em termos de disponibilizar informações para as empresas, APIs e sistemas de integração que facilitem isso? Legal. O sistema de rastreamento de objetos é a fonte de informação. É a fonte dessa informação. um sistema que vai monitorando a cada passo o caminho da encomenda dentro do transportador. No caso dos Correios, nós estamos trabalhando em dois projetos em relação a isso que afetam diretamente o comércio eletrônico. O primeiro é a inclusão de mobilidade. O carteiro, daqui nos próximos dois anos, os carteiros terão celulares e farão a baixa dos eventos, o registro dos eventos na medida em que acontece. porque hoje ele entrega e depois ele volta para um centro de tratamento e ali ele informa aquela situação da encomenda. Então, nós estamos fazendo o teste agora em Bauru, alguns carteiros em Bauru estão fazendo o teste da tecnologia importantíssimo. A informação, exato. Então, você tem informação mais tempestiva. E o segundo projeto, isso vai ser compartilhado com vocês agora no mês de setembro, nós vamos publicar lá no nosso blog, no site, uma especificação de uma API para e-commerce, que essa API ela trabalha dentro de uns critérios de web service em que você vai poder fazer desde a consulta do CEP para validar o endereço durante o seu formulário até um pedido de informação quando acontece um problema na entrega da encomenda. Então, todo o caminho, seja consulta de CEP, cálculo de preços e prazos, solicitação de postagem, você poder, quem trabalha com correio sabe que você tem que gerar as etiquetas, tem um arquivo de etiqueta, então isso tudo vai ser simplificado no sentido de melhorar o acesso e o acompanhamento das suas entregas. Então, são dois grandes projetos. O caso do celular, ele vai ficar disponível para o e-commerce em 2013, é a previsão, porque você tem que dotar 60 mil carteiros desse equipamento e ensiná-los a usar, então é uma implantação bastante vultosa. E no caso do WebServs, já para o próximo ano isso deve estar disponível. Maravilha. E a gente está falando aqui de como é que a gente previne o problema para a gente, no pós-venda, poder entregar uma experiência melhor para o consumidor. Eu acho que o Maurício tem um projeto muito interessante, não é Maurício? Que é justamente isso. Você, se quiser contar um pouquinho mais do projeto, que foca em dar ferramentas para as empresas evitarem que o problema aconteça para que a gente possa melhorar o pós-venda? Sim. Eu sempre digo o seguinte, 2010 foi o ano do varejo, 2011 tem que ser o ano da logística. Mas, pelo que eu estou vendo aí, este Natal vai ser horrível novamente. Isso é uma coisa bastante séria, porque se for seguir os números que o Reclame Aqui tem, nós vamos chegar só no Reclame Aqui, com um milhão e meio de reclamações no ano de 2012, em seis meses. É muita coisa. Bom, pensando nisso, o Reclame Aqui já desenvolveu, já está pronto, já vamos soltar no mercado no próximo mês, um sistema de acompanhamento das compras dos nossos consumidores. Aquelas empresas que quiserem integrar o seu sistema com o nosso, vai ter um web service, é totalmente de graça, é gratuito. Como é que vai funcionar? Vamos supor, o Fábio comprou uma TV de LED na Fast Shop. E ele foi lá, comprou. Se a Fast Shop integrou o web service com o nosso web service, e o Fábio é consumidor do Reclame Aqui, ele põe o código dele, eu puxo toda essa informação. para ele não precisar digitar. Agora, se a empresa não fez isso, nós vamos fazer do mesmo jeito, porque o nosso consumidor vai cadastrar a sua compra. Vamos supor que ele comprou para entrega no dia 20. No dia 22, o nosso sistema vai perguntar para o nosso consumidor, e aí, a Fast Shop entregou, o Fábio, o Fábio vai falar, sim, ok, então avalia a entrega, não sei o que, e tal, bonitinho, beleza. Não, não entregou. Fábio, você quer fazer uma interação interna, não é uma reclamação, tá? Uma interação interna com a empresa? Eu, o Reclame Aqui vai organizar para as empresas, pelo menos dos nossos 5 milhões de consumidores, todas as compras que eles estão fazendo em qualquer loja, tanto online quanto física. Basta o consumidor cadastrar a sua compra com um agente. Esta interação, dependendo da loja, se a loja for certificada nossa, se essa loja for uma loja com índice bom que respeita o consumidor, nós vamos fazer a intermediação dos problemas. Ou, se a loja não for, for uma xing-ling da vida, eu vou também avisar. Ó, você vai dar problema. Bom, o que eu vou ter com isso? Eu vou ter números importantes para a empresa. Olha, 250 consumidores compraram, desses 250, 70, você já ultrapassou o seu limite de entrega. Isso pode lhe dar problema. E você vai ter um canal para conversar internamente pelo nosso sistema com este consumidor. A gente não quer expor as reclamações de vocês. O que nós queremos é que o nosso consumidor tenha o produto entregue. Bom, de posse disso, este consumidor, se precisar de uma intervenção nossa, nós vamos intervir com a empresa. Quanto custa isso? Nada. Para a empresa, nada. além disso, só fazendo um jabazinho, nós vamos começar com 500 mil consumidores, um clube de compras, onde nós vamos informar quais as empresas que este consumidor pode vir a comprar, que ela tem índice bom, ótimo, selo R a mil, problema, toda empresa tem. Agora, eu quero ver aquela que resolve. quanto vai custar para a empresa? Nada. Zero. Zero. Qual é o business? Vocês vão ficar sabendo aí. É só uma observação, e eu acho que esse tipo de integração, e aí o próprio transportador precisa se integrar mais a essas informações do cliente, ver o que precisa fazer. é importante citar que a gente precisa construir parceria. O transportador quer fazer parceria com a loja, e isso a gente tem que cuidar já do planejamento e fazer isso junto. Senão não vai dar certo, senão nós vamos ter problema. Os Correios colocam à disposição de vocês para a gente conversar e buscar soluções, e principalmente até de planejar também. olha, a minha previsão para o final do ano vai ser de tanto. E aí a gente poder estudar, ver capacidades. É isso que tem que ser feito. Ok? Obrigado. Maravilha. Apenas para ilustrar essa necessidade de a gente ser mais proativo no pós-venda, uma curiosidade, Maurício, quantas reclamações você recebe no reclame aqui de pessoas que foram direto no reclame aqui sem antes entrar em contato com a empresa? É bastante interessante. a gente sempre está andando o Brasil aí afora e as empresas sempre perguntam pô, eu comprei um equipamento enorme da Cisco, tem um monte de atendente, eu tenho chat online, eu tenho pessoas aqui para atender, mas o pessoal não usa o meu canal, usa o reclame aqui que não é o meu canal. Então, 57%, na média, 57% dos consumidores do reclame aqui não passaram pelo saque da empresa, não passaram pelo atendimento. Algumas empresas como o Boticário, em pesquisa interna deles, 90% das reclamações postadas no reclame aqui, 90% delas nunca passaram pelo canal oficial deles. Unilever, 60%. Conversando com o Alessandro da Fast Shop, 62% nunca passaram pelo canal deles. Acho que o problema é do consumidor acreditar no canal, que ele vai entrar em contato com a empresa. É uma questão de facilidade. Sim. Você tenta ligar para alguma empresa, tenta agora ir, não consegue, é difícil. Então, para o consumidor é mais fácil porque ele está cadastrado lá no reclame aqui, ele cadastra contra a TIM, contra a Telefônica, contra a Vivo, contra a Fast Shop, contra o Walmart, Americanas, tudo num canal só. E ele recebe por ali. Então, é uma questão de facilidade. Eu acho que esses 57% são preocupantes, mas eu vejo um problema ainda maior nos outros 43%. Porque foram justamente os consumidores que entraram em contato com a empresa e a empresa foi incapaz de resolver o problema antes de ir para o... Olha só, de 100%, 57 vão direto. 22% tentaram o saque e 17% não encontraram no site como interagir. Isso é um absurdo. é um problema facilismo de ser resolvido, né? Então, basta a gente perceber como é que a gente está fazendo isso na loja virtual para melhorar essa percepção. Eu queria voltar aqui no Alex num assunto que também tem a ver com atendimento, tem a ver com pós-venda, que diz respeito a... de quem é a culpa. Como a gente tem grande parte do problema sendo a parte da entrega, do atraso na entrega, como é que você vê essa questão da culpa na hora que a loja está atendendo o cliente que teve um atraso num pedido, por exemplo, dos Correios ou de qualquer outra transportadora e a loja vai lá e fala assim, não, não chegou por causa dos Correios, o Correios é o culpado. Como é que vocês se posicionam nesse sentido? Tem casos que o Correio é culpado mesmo e tem casos que a loja é culpada. Isso acontece. E tem casos que são fatores externos a ambos. Nós estamos tendo, por exemplo, em algumas regiões, problemas de assaltos e de roubos. Isso é um problema sério, que impacta, então, de repente, você vê um caminhão todo do Correio sendo assaltado. E, em alguns casos, até nós temos que usar escolta, contratar escolta, isso vai encarecendo o frete. Sem dúvida, mas esses são problemas. Então, é difícil você ter um culpado específico. E é exatamente por isso que esse trabalho tem que ser conjunto para que todos sendo responsáveis encontrem solução. Eu acredito muito que o culpado é quem tirou o dinheiro do bolso do cliente. Então, a loja tem que ser responsável por tudo e ela vai tratar lá internamente a culpa dos Correios, a culpa dos exportadores. Eu acho que é o empresário. Sim, sem dúvida. mas os Correios também têm que fornecer ferramentas para as empresas. Eu vejo também, lavando a roupa suja aqui, muitas reclamações contra os Correios, porque não conseguem conversar com os Correios. O empresariado também é consumidor. Então, essa relação entre empresa e transportadora é muito difícil. É muito difícil. O empresário só sabe que a mercadoria não chegou quando o consumidor avisa. não é um problema isso, né? Então, pensando nisso, o que nós vamos fazer? Então, tá. Nós vamos já facilitar, vamos antecipar tudo. Este é o nosso acompanhamento. Vou dar uma réplica rápida aqui para o Alex, a gente está com o tempo de gotada. Eu tenho que responder. Nada contra o Alex. Não, sem dúvida. Bem, perguntas? Deixa eu só... Ah, sim, por favor. É, não dei. É claro, né? Olha o atendimento péssimo aqui. Não, veja só. Os Correios atendem só de encomenda, de reclamações e de dúvidas sobre encomendas, em torno de 6.700 por dia. Lá nós temos 8.000 no site, nos últimos 12 meses, nós temos 4.000 lá no Reclame Aqui. A questão é que quando você fala de uma operação gigantesca como a do Correio, que muitas vezes uma informação sobre a encomenda, ela tem que ser buscada lá onde ela foi entregue, muitas vezes você tem que falar com a pessoa que está lá dentro, isso traz um impacto no atendimento. E a empresa vem todo dia melhorando, tentando melhorar isso, principalmente no contexto em que eu estou com uma defasagem hoje de 9.000 empregados. Então, hoje eu tenho uma demanda, eu estou com o mesmo efetivo de 2007 e uma demanda que já ampliou 150%. Então, isso impacta. Por isso que a gente tem ações estruturantes no sentido de resolver isso. De qualquer maneira, o Correio tem sim canais de atendimento e na relação com o lojista, com o vendedor, vocês têm o contato, começando da agência, São Paulo tem uma força de vendas. Agora, isso tudo pode ser melhorado? Claro que pode. E a empresa vem trabalhando com isso, no sentido de que e-commerce, a gente precisa construir dentro do Correio um tapete vermelho para o e-commerce, com operação diferenciada e com tratamento diferenciado. A empresa não está dormindo em relação a isso, a empresa está se movimentando no sentido de dar soluções adequadas para o e-commerce. Quero a tréplica. Vamos para as perguntas que a gente já está com o tempo esgotado. Por favor. Aqui. Não vai me xingar, tá? Eu quero falar com o rapaz do Correio. É o seguinte. Tem que elogiar, pelo menos. Há dois anos atrás, eu tirei meu contrato do Correio e passei para os seus ACF. E foi a melhor coisa que eu fiz. E o ACF existe ainda existe uma padronização, mas eles são os melhores. A qualidade é fundamental. E é incrível a diferença de um ACF com o outro. Isso gera concorrência. Então, eu tive um caso, por exemplo, em Campinas, que o ACF não estava me atendendo bem e eu fui para o outro. E eu tenho um ACF em Belo Horizonte que é fora de sério o trabalho que ele faz. Porque ele leva a agência dele como uma empresa dele, um negócio que ele visa lucro. Então, ele cria inovações com bom atendimento, com serviços que não é padrão do Correio, mas ele cria. E eu tenho em torno de 25 ACFs que me atendem em regiões diferenciadas. E a minha luta hoje é que vocês não acabem com a ACF. tá? Não, desculpe o seu nome. É Ana. Ana. A ACF é Correio. A ACF é Correio. Sim, agência de Correio franqueada faz parte do Correio, é um modelo e ela tem liberdades de trabalhos que uma agência com funcionário, com pública, com algumas restrições não tem. Ótimo. Os Correios não são contra a ACF, pelo contrário. Os Correios vão investir nesse modelo. Tem agora, houve recentemente uma audiência pública em que foi mostrado todo o projeto para a ACF para que as empresas conhecessem. o Correio tem todo o interesse na continuidade dessa parceria e no fortalecimento dela. E, se você puder depois dar um nome da pessoa que a gente possa conversar para padronizar esse ACF, tipo, eu queria marcar uma reunião essa semana para a gente poder resolver isso, padronizar, porque o que eles... É muito diferente de um ACF para o outro, assim. Eu sou fã do E-CEDEX, eu, a gente, acho que é a obrigação da empresa rastrear, ela tem que alimentar o histórico de vendas, então a empresa tem que rastrear. E eu tenho o ACF que ele rastreia e ele me dá informação, ele faz a indenização para mim. Então, é assim, eu tenho meus franqueados, às vezes, de outras cidades, eu falo, poxa, Ana, você tem um ACF modelo em Belo Horizonte, eu queria... É a mesma coisa, então, acho que era bom a gente trabalhar nisso. Podemos conversar depois, sem nenhum problema. Mais alguém? Aqui. Oi, queria falar para o reclame aqui. Acho o trabalho do reclame aqui bem importante para limpar da internet aquelas empresas que acabam denegrindo o comércio eletrônico de forma geral, assim, a gente tira da internet as empresas que vendem, não entregam, prometem e não fazem, mas, por outro lado, a gente recebe, como empresário falando, a gente recebe muita reclamação e nem sempre o cliente tem total razão no que ele está falando. Eu sei que a gente tem direito de resposta dentro do site, mas publicar isso sem checar, falar mal simplesmente por falar causa problema para a gente e é uma prática, acho que, no mínimo, um pouco irresponsável. Aí eu queria que falasse a respeito, enfim. Qual que é a sua empresa? Eu sou do meu amigo Pet. Certo. Deixa eu te falar. Primeiro, nós não somos irresponsáveis porque nós temos aí a credibilidade de 5 milhões de consumidores. O grande problema do Brasil é esse. Nós temos um problema muito sério de cultura. Nós focamos, nós, empresários, focamos em 2% dos bandidos que existem em qualquer lugar do mundo. Agora, 98% dos nossos consumidores são extremamente honestos. se mudar esse foco, se mudar esse foco, está tudo bem. Agora, quanto aos 2%, eu, como ando vendo todos os casos, eu conheço alguns casos seus, e os nossos atendimentos foram feitos de maneira, de maneira, eu atendo uma empresa pequena como eu atendo americanas.com. Igual. quando tem um exagero desse, por favor, nos informe, nós tiramos esta reclamação e, se o cara for reincidente, nós bloqueamos esse cara. Nós temos 87 mil consumidores bloqueados porque são bandidos, querem levar vantagem em tudo. agora, é muito difícil, realmente, para um empresário sério como vocês, receberem uma reclamação de um cara que, ele aumenta um pouco, este consumidor, ele aumenta, mas não mente. Ele aumenta, mas não mente. Ele exagera um pouco. Por quê? Porque a indignação dele é muito grande. O índice de esforço para ele chegar ao reclame aqui é muito grande. Ele já tentou ligar na sua empresa, ele já tentou ligar lá nos correios, ele faz de tudo, porque ele só quer receber o produto dele. Se vocês, empresários, hoje, mudarem isso, está aqui um exemplo, o Fábio? Mudarem isso, gente, coloca esses 2% no custo do seu produto. É muito mais barato do que vocês ficarem preocupados com os 2%. Vamos atender os 98%, que são extremamente honestos. Maravilha. Mais uma pergunta lá no fundo. Alguém já está com o microfone aqui? Ali, por favor. Eu queria saber como é que está o horizonte futuro para os correios na questão de rede social, está sendo um paralelo com um projeto bem bacana, que é o Moan Beitor. Não sei se vocês conhecem. Ok. como é que o correio está em rede social? O correio fez algumas experimentações no ano passado, nós aprendemos um pouco isso, foram bem tímidas, porque a gente queria conhecer um pouco como é que funcionaria isso. Tem um projeto interno da empresa, ele está sendo submetido à diretoria da empresa, uma participação efetiva do correio dentro da rede social, principalmente focada em atendimento. e a empresa está em um processo de estruturação para isso. Então, ainda não posso antecipar mais nada em relação a isso. Boa tarde. Meu nome é Ednilson. A pergunta é para o Alex dos Correios. Existe um conceito nas ACFs e mesmo nas agências públicas e mesmo através dos contratos de que nenhum produto é tratado pelos correios como sendo frágil. Eu acho que isso vai em desencontro com a característica do e-commerce, de enviar qualquer produto pela internet, para que o consumidor consiga adquirir qualquer produto. isso impede muitas vezes de determinadas empresas ou você com determinados produtos utilizar os Correios como sendo uma plataforma de logística completa. Os Correios têm alguma ideia em relação à mudança disso, de treinar os seus colaboradores para que tratem de forma melhor, de forma mais, com mais cuidado esses produtos? Ok. O problema não é o cuidado em si. A questão é... São duas questões. Primeiro, como você embala esse produto? Nós podemos transportar, sim, alguns objetos frágeis desde que estejam adequadamente embalados. Porque boa parte do processo não é manual. Os Correios transportam 30 milhões de objetos por dia. Não tem como eu ficar manuseando isso. Então, vai em equipamento, passa por esteiras e aí a embalagem é extremamente importante. Por isso, há um trabalho de estudo dentro de uma área de inovação que nós temos que vem estudando a questão das embalagens para, a partir daí, eu possibilitar a oferta de serviços específicos para objetos frágeis. Mas, em tese, se você embalar adequadamente, isso não vale, obviamente, para todo objeto, tem objetos muito frágeis, você pode transportar hoje. Então, é uma questão, depende um pouco do perfil do produto, da condição de embalar. O cuidado, ele acontece, ele existe o cuidado e tem que se considerar que boa parte do processo não é manual. É que, invariavelmente, nós temos problemas até de produtos que nem seriam considerados como frágeis, mas tem chegado quebrados, pisados, entendeu? E nós enxergamos situações em que realmente existe a falta de cuidado, porque são situações em que se caracteriza até a queda do produto de uma certa altura, de pisar em cima, de alguém, por exemplo, caminhar em cima do produto, até com marcas de sola, de sapato, já aconteceu. Não, acontecendo, a gente pode ver o caso, você tem mecanismo para a gente tratar esse caso específico. Obviamente, isso não é o padrão. Ok, obrigado. Ok, obviamente, isso não é o padrão. Só para complementar, eu acho que também falta um pouco da conscientização de quem recebe o pacote de, às vezes, não aceitar uma coisa que chegou aparentemente danificada. Muitas vezes, um porteiro ou alguém num prédio recebe o pacote do jeito que chegou, porque, para ele, tanto faz, mas, na verdade, quando ele não deveria receber. Talvez, falta aí um pouco de comunicação na embalagem da própria loja de alertar, olha, se isso aqui tiver de determinada forma, não aceita, porque já está errado. Vou fazer uma ali que já está com o microfone, tá? Boa tarde, meu nome é Breno. Assim, a gente está há algumas horas discutindo sobre qualidade, na verdade, de serviço, qualidade de pós-venda para o seu futuro pré-venda. E a impressão que eu tenho é que a gente passa horas discutindo sobre um assunto que acaba sendo superficial e vicioso. É lógico que, assim, a gente tem conhecimento de logística há décadas, a gente identificou um problema, a gente já tem a solução e a gente já tem um tempo previsto. Eu acho que o problema não está diretamente hoje, a solução do problema não está diretamente hoje na logística. A logística é uma tecnologia que a gente já conhece e que a gente está desenvolvendo ferramentas para resolver o problema. mas a questão cultural de um empresário não conseguir nem entender o problema do seu cliente. A gente tem uma palestra aqui sobre o Facebook completamente lotada e aí, de repente, o pessoal de desenvolvimento foi embora porque não se sente responsável ou corresponsável pela qualidade do cliente. A cultura da empresa não é de pregar que, por mais que você seja o faxineiro ou o desenvolvedor, você tem compromisso com a qualidade do teu cliente. E aí, eu acabo subcontratando pessoas porque eu desenho um processo que eu acho que é perfeito e eu não sou capaz de tratar a exceção desse processo. As pessoas que atendem são incapazes de entender, de analisar o problema para poder dar um segundo passo ou rotear a solução desse problema. Eu sou usuário do Reclame Aqui, eu acho fantástico. Eu já processei a Submarino, eu já processei a Americanas.com. Eu acho o papel do Reclame Aqui importante no que se trata confiabilidade de uma empresa que é completamente isenta. Então, assim, por isso, talvez, que o cliente final vá direto no Reclame Aqui e nem ligue para a empresa. Pô, se o cara não me atende entregando o produto que é o cor dele, ele vai me atender quando eu vou ligar para ele para xingar ele, ele não vai me atender. Eu vou ligar direto, vou falar direto para o Reclame Aqui. Aí, você falou assim, pô, a gente vai mediar. Mas, se você mediar e eu tenho um semi-analfabeto que atende você lá, você vai ter o mesmo problema. Pode ser. Se você vai intermediar, e aí é o seguinte, aí você está vendendo para a empresa assim, acaba com a merda do seu helpdesk que eu vou fazer para você. Nós vamos certificar. E aí, ninguém mais vai ligar. Você concorda com isso? Para eu mediar, eu vou ter que certificar a empresa. Realmente, eu vou ter que ver se a empresa tem atendimento, tem processos. Caso contrário, está fora. Exatamente. Então, você está vendendo um processo de consultoria de qualidade de serviço que é completamente diferente. Exatamente. Treinar o primeiro atendimento, e todas as outras áreas que é redesenhar processos, que nós achamos que o processo é lindamente desenhado e não vai ter falha nenhuma. Agora, independente da mediação, que eu acho que é válida, você tocou em um problema muito sério, que é a questão da cultura. A gente não desenvolve, a gente, quando eu falo, a gente, o mercado, de uma maneira geral, não desenvolve a boa cultura dentro das empresas. A cultura de bom atendimento, a cultura de que você tem que tratar o cliente bem da porta para fora e da porta para dentro. ele não pode ser só meu louro para fora e o urubulo para dentro. Tem que ser realmente isso bem entendido por todos os funcionários do menor escalão até o maior escalão de que é o mais importante. E aí eu discordo um pouquinho de uma coisinha que você falou, de que o core da empresa de e-commerce não é vender produto, é satisfazer o cliente. E aí o atendimento passa a ser core. É uma visão um pouquinho diferente. Uma pergunta aqui? Boa tarde. Eu gostaria de fazer para o Maurício Vargas. Eu queria saber, primeiro, parabenizar você pela ferramenta, que você possibilita milhões de pessoas serem melhor atendidas aqui no comércio brasileiro. E queria saber onde começou o Reclame Aqui e de onde foi essa ideia? Como surgiu alguém um dia fazer uma plataforma que se chama Reclame Aqui? Bom, em 1999, eu morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e vinha fazer um trabalho aqui no projeto chamado Idealize. A TAM me deixou na mão, eu perdi um negócio grande aqui, e fiquei indignado e comecei a passar e-mail para todos os meus amigos. como eu já trabalhava com a internet, falei, vou montar um negócio onde seja um saque entre o consumidor e a empresa direto. E montei. Em 2001, 2002, veio a primeira reclamação do meu filho, que a minha esposa escreveu em nome dela, porque senão ia ferir os termos de uso nosso. O McDonald's respondeu, falei, cara, isso funciona. Até 2007, nós fomos chamados de ladrões, de bandidos, do cara que exurpou um monte de coisa, que fechou um monte de lojas, já recebia ameaça de morte, principalmente das lojas físicas. O ramo moveleiro quebrou com o Reclame Aqui, e vai quebrar mais ainda, porque enquanto não entregar os produtos para nós, consumidores, vai ser muito difícil sobreviver. Nós conhecemos o Google em 2007, indexamos, aí eu comecei a estudar SEO, indexamos, e, resumindo, Reclame Aqui Hoje tem cinco empresas multinacionais interessadas no nosso negócio, na nossa cultura, são duas empresas japonesas, uma alemã, uma sul-africana e uma americana. E, acho que eu não vou vender, porque o grande negócio nosso, é o que o Fábio falou, é a cultura. Não ganhamos dinheiro ainda, mas eu acho que o não ganhar dinheiro foi o grande investimento do nosso grupo. Imagine só, o Procon, que eu não quero me comparar ao Procon, tem 7 mil, tem 3 mil, 780 mil funcionários. Nós temos 35 mil, é, 35 funcionários. E fazemos esse estrago inteiro. Eu acho bastante interessante. Maravilha, Maurício. Gente, obrigado. Vamos para o almoço agora. Eu queria agradecer ao Alex e ao Maurício. Aplausos. Obrigada. Obrigada. Aplausos. Obrigada. Obrigada.